Música Quem foi que pintou a natureza? Foi Deus, foi Deus Quem foi que pintou o mundo beleza? Foi Deus, foi Deus Foi Ele que pintou gente de branco Que pintou gente de preto Sem a distinção de cor Mas dentro de cada coração Colocou um só amor, colocou um só amor Quem foi que pintou a natureza? Foi Deus, foi Deus Quem foi que pintou o mundo beleza? Foi Deus, foi Deus Quem foi que pintou azul no céu? Foi Deus, foi Deus Com as estrelas formando um lindo céu Foi Deus, foi Deus Foi Ele que pintou o sol vermelho A lua prateada com amor muito profundo Pintou as borboletas coloridas O mar e os peixinhos e tudo o que tem no mundo Quem foi que pintou o mundo beleza? Quem foi que pintou a natureza? Foi Deus, foi Deus Quem foi que pintou o mundo beleza? Foi Deus, foi Deus Quem foi que tinto mundo belegar?